Hoje, dia 3, quarta-feira, assim que Mercúrio põe o pé no cinho de leão, ele é encurralado por Plutão, que se encontra nos primeiros graus do signo de Aquário. Com isso, vigie pensamentos que só assombram e atormentam, que nos levam a estados de angústia, que nos envenenam a mente. E depois fica muito difícil a gente pegar o caminho de volta e pensar com clareza e sensatez. É fácil sermos pegos por pensamentos obsessivos quando estamos sob esse ciclo de Mercúrio e Plutão. Com isso, a mente perde a sua habilidade, a sua capacidade mais nobre, que é a capacidade de refletir, sem neuras. Filtre, vigie igualmente palavras que podem entornar o caldo. Depois fica muito difícil desfazer o dano de desde dizer o dito. Não fale algo, ou não fale de uma forma, de um modo, que depois você se arrependa. Possivelmente, algumas notícias explosivas circularão nas mídias. Esse não é um ciclo mensageiro de notícias light. Nós próprios podemos descobrir, ou chegar até nós, dados, notícias, revelações que nos impactam profundamente. Dessas que a gente diz assim, eu preferia não saber. Mas se chegaram até nós, sob um ciclo de Plutão, era melhor ter ciência deles. Pior, mais danoso, mais prejudicial, seria não saber. O dano seria maior. Fique esperto. Aumente bastante sua segurança. Esse é um ciclo que predispõe ao aumento de golpes, hackeamento, roubos, inclusive de dados. Obrigado.